E aí, galera do YouTube! Como vai você? Alisson Maia por aqui, para trazer mais uma reflexão nesse dia de hoje. Muito se fala sobre portais, afinal, o que é o portal? Portal nada mais, nada menos do que é uma abertura de dimensão, onde você pode acessar o reino dos céus. Isso é o que todos nós buscamos. E quando hoje, por exemplo, 8 de 8 de 2024, vê-se na internet muito misticismo no que se refere a portais, a abertura de realidades, nós estamos tendo a oportunidade de acessar o melhor de Deus nessa terra. Viver modelando aquele que veio ensinar algo profundo para nós, que é Jesus Cristo. Vocês estão acostumados e querem buscar algo totalmente fora de religião. Mas o que eu aconselho para vocês? Tenha sempre um local onde você possa exercer a sua espiritualidade. Mas uma espiritualidade, uma fora de dogmas e paradigmas velhos. Por quê? Sabemos que já estamos em uma era de ouro da humanidade. Uma era dourada, onde a informação, o conhecimento, o compartilhamento de ideias, projetos, processos, estão sendo revelados a todos nós. Olha quantas coisas que já nos foram reveladas durante todo esse nosso trajeto de vida. Você que nasceu antes da década de 80, nasceu antes da década de 90 e você que nasceu depois da era de 2000, você consegue perceber uma diferença. Você que nasceu na era de 2000, as coisas já estão acontecendo. Mas para você que nasceu de 90 para trás, você consegue perceber uma certa diferença. O dia parece que já não tem mais 24 horas. Por quê? Porque a Terra está rodando mais rápido. Então hoje, por exemplo, agora são quase 11 e 11 da manhã que eu estou gravando esse vídeo. Sendo que eu estou acordado desde as 5 da manhã. Então olha para você ver, o tempo fez assim. Eu na academia cheguei lá e fiquei um tempão treinando e tal. E aí fui refletindo sobre essa questão de abertura de portais. Certo? Qual a correlação? Às vezes para pessoas religiosas isso soa como algo místico, algo esotérico. Isso causa muito afastamento. Assim, eu acredito que por estar vivendo nessa nova era da humanidade, nós temos que questionar um pouco sobre aquilo que nos foi passado por algumas religiões. Porque senão a gente vai viver o mesmo padrão. Porque a religião por si só, em especial o cristianismo, em especial a igreja católica, ela cometeu algumas situações que podemos, se a gente fosse avaliar no senso comum, seriam atrocidades. Mas também temos que ficar de olho, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa distorcida. Então assim, nós temos que ter uma espiritualidade, porque religião é o que? É religar você a algo, sendo que algo já está dentro de você. Você representa este algo. Quando nos evangelhos de João, João em Jesus cita várias passagens de que Vós sois deuses, vocês farão obras iguais ou maiores daquilo que eu fiz. Só que às vezes você não tem acesso a esse tipo de informação dentro de uma igreja. Porque se você entende que vós sois deuses, você entende que Deus habita em você e você consegue expandir tudo aquilo que Deus é. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, não está fora. Deus não é um Deus ciumento, migrativo que fica lá no céu. Deus está nessa árvore, Deus está nessa grama, Deus está na gaia que está ali. Deus é tudo o que há. Quando vem para esse evento, Deus representa o todo. E se a gente fosse buscar na numerologia, recentemente eu fiz esse acampamento aqui dos legendários, homens a serviço de Jesus. Homens que querem se posicionar perante as suas famílias, perante os seus trabalhos, perante até mesmo a sua igreja. Homens de honra, homens de fé, homens que deixam tudo aquilo que é negativado, tudo aquilo que é promiscuidade, homens que não querem mais saber daqueles projetos de traição, aquelas questões voltadas à sexualidade disfuncional, à pornografia, a drogas, a álcool, a traição. Homens que querem viver uma verdade em Cristo. E aí, eu estava lá montando a minha barraca, que eu consegui emprestada. E a minha barraca, num primeiro dia, eu consegui montar, montei ela, ela é muito fácil, ela é dobrável. E aí, no primeiro dia que eu fui desmontar o meu acampamento, eu consegui montar sozinho. No segundo dia, eu precisei de cinco pessoas para montar, e no final, eu de novo fui lá e fiz. Mas eu não memorizei como que eu fiz. E no, como é que eu, quinta para sexta, sábado, sábado para, o que é? Quinta para sexta, primeiro dia, sexta para sábado, segundo, e sábado para domingo. No terceiro dia, no domingo, o que aconteceu? Aí, eu consegui perceber o todo. Eu consegui perceber, através de uma barraca, a presença de Deus, através de um portal. Por quê? A barraca, ela tem que fechar em círculo. E o círculo representa o todo. O zero representa o todo. Quando você faz um círculo, é um portal que representa o todo. E aí, quando você torce o zero, ele representa o quê? O infinito. E quando você vive pelo infinito, o oito, a perfeição, e no mês de agosto, você ouve muito falar sobre agosto de Deus. Quando as coisas vão acontecer? Agosto de Deus. Mas Deus é você. Muitos de nós terceirizamos as nossas ações para Deus, sendo que quem tem que agir é Deus. Ou melhor, é você que representa Deus. Então, por exemplo, Deus não vai descer do lado de onde ele quer que algumas pessoas acreditam para vir cá gravar o vídeo. Deus vai me dar a ideia. Eu pego a ideia, transformo ela em um conceito. Nesse conceito, eu começo a destrinchar tudo aquilo que eu estudei e venho trazer para vocês em forma de gravação de vídeo. Então, o que acontece? Para esse portal 8 e 8, eu gostaria que... Oito é do oito de 2008. Por que oito no final, Alex? Por que? Dois mil e vinte e quatro representa a soma dos números. Você soma dois mais dois, quatro mais quatro, oito. Certo? Por que? Na numerologia, você tem que sempre reduzir a um único número. E todo número somado a nove é o próprio número. E nós estamos aí fechando um ciclo. Um ciclo de ano oito. Ano que vem é ano nove, ano de fechamento. E esse ano é ano de colheita. É ano de tudo aquilo que você plantou ao longo, desde o ano um até agora, você está colhendo. E muitos de vocês não estão colhendo coisas boas. Por que? Despertaram para a sua consciência há pouco tempo. Há pouco tempo. Não faz muito tempo que você despertou a sua consciência para olhar para você, para trabalhar uma jornada de autoconhecimento e verificar aonde estão os seus erros, aonde estão as suas sombras. E muitos de vocês querem coisas mágicas. Tudo bem. Quando você está acessando o kairós, que é o infinito, que é você acessa a frequência do Criador, o campo quântico. Quando você acessa as infinitas possibilidades em oito, num final infinito, certo? Você acessa esse oito, você consegue o quê? acessar uma prosperidade sobrenatural. Você sai do tempo cronos, que é o tempo humano, que a gente pode dizer, tipo, o quê que é o cronos? Cronos é, você está aqui no dia de hoje, até daqui 15 dias, esse lapso temporal significa o cronos. Mas você, nesse dia de hoje, oito do oito do oito, você pode ultrapassar a barreira do tempo e entrar em unidade com o Criador. E aí, eu quero chamar você para fazer uma meditação. Uma meditação onde nós vamos intencionar que você coloque, faça uma lista, pause esse vídeo agora e faça uma lista de todos os seus desejos. e o que que seriam todos os seus desejos? Primeiramente, eu quero que você olhe tudo aquilo que você não aceita mais na sua vida, seja a escassez, seja a pornografia, seja a traição, seja a procrastinação, seja as mentirinhas, mentirinhas. Ah, você combina com a sua amiga, mas não vai lá na sua amiga. Né, galera? Chega de mentiria. Coloca tudo aquilo, todo o comportamento, todo o sentimento que você não quer mais, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a procrastinação, toda a zona de conforto. Coloque lixo no papel o que você não deseja mais na sua vida. E peça para que Deus te revele quais são os comportamentos que você precisa remover da sua vida. Quais são os comportamentos que você precisa remover da sua vida? Eu quero que você pense o seguinte, por que você ainda está na escassez? Será que é por questões de traumas familiares? Será que é juramento? Igual eu fiz uma sessão ontem. Ontem, ao fazer uma sessão, tem um cliente que assim, ele consegue fazer muito dinheiro, mas o dinheiro nunca para com ele. Por quê? Houve um juramento por parte do seu avô que determinou que nenhum dos familiares comunicasse com ele. É como se o avô lançasse uma maldição. Então, talvez vocês estão amaldiçoados. Amaldiçoado a ficar com a pobreza, amaldiçoado a ficar com relacionamentos desgastados, amaldiçoados a contratos e votos de pobreza, votos do passado, votos com a miséria. Então, assim, é chegada a hora de romper com esses padrões. Romprei com esses padrões. Isso, o tanto de pelo que essa garra está soltando. Senhor Jesus, hein? É isso, garra. Então, faça aí essa listinha. E agora eu quero que vocês coloquem aí o que você quer viver no futuro. Quais são os seus projetos de vida? Nós vamos fazer uma meditação aqui juntos, eu e você aqui, gravando esse vídeo. Para você que vai assistir na hora que ele for postado, para você que assiste em data futura, você vai receber essa energia e informação de uma maneira harmônica, de uma maneira sobrenatural, onde você vai perceber a boa e vontade de Deus em sua vida. Deus vai te dar tudo aquilo que você deseja. Mas antes de você acessar todo o reino dos céus aqui na Terra, você vai ter que pagar por aquilo. Confessar aquilo que é chamado de pecado. Confessar os seus pecados. Eu te sugiro que leia. Leia os Salmos 32 e os Salmos 51, que são as canções de arrependimento que Davi escreveu. Então, assim, eu te sugiro a fazer isso. Gaia de Deus, que tanto de pelo que é esse que você está soltando? Senhor Jesus, olha aqui, gente. Não, vai brincar aí. Deixa eu concentrar aqui agora. Então, eu quero que vocês confessem, confessem, se vocês sentirem vontade, confessem aqui, deixar no comentário mesmo, porque aquilo que se você publiciza, aquilo que você confessa, tem um poder muito grande. Deus olha para você e fala, um coração arrependido, pela misericórdia de Deus, pela boa vontade de Deus, Ele vai te honrar. Sim, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque você está fazendo o melhor. Você está sendo uma pessoa bem mais capacitada. Se você quiser viver algo novo, você vai ter que fazer coisas novas. E aqui, eu quero, que agora que você listou, tudo aquilo que você não quer mais carregar, eu quero que você também agora, liste tudo que você quer ter, igual eu, por exemplo. eu quero ter uma leiteira que funciona, uma leiteira para eu poder ferver a água no meu novo fogão de indução, porque eu não tenho uma leiteira que funciona lá. Então assim, eu já fiz os meus pedidos. Eu pedi a minha leiteira, eu pedi alguns bens, porque eu mudei de casa, eu estou em casa nova. Então assim, eu tenho muita coisa, mas ao mesmo tempo, coisas que são importantes, coisas que eu entendo que são essenciais, eu não tenho. Eu não tenho, por exemplo, agora, né? Eu ainda não tenho uma mesa para sentar. Eu ainda não tenho um sofá para poder, poder fazer, sentar e desfrutar. Eu não tenho uma mesa para eu poder fazer a comunhão com a minha noiva. Eu literalmente, estou sentado ao chão. e para mim isso é uma alegria. Eu sinto alegre por isso, porque eu sei que Deus vai me dar o melhor. Então, feito isso, agora eu vou pedir que você feche seus olhos, faça uma respiração suave e profunda, sente todo o ar entrando, sente todo o ar saindo. Eu quero que você prensa na presença de Cristo. Cristo Jesus, Yeshua Hamashia. Cristo que veio à terra para limpar os nossos pecados. Cristo que veio à terra para trazer uma vida abundante para todos nós. Então, pelo poder e autoridade de Cristo, se você não está vivendo as promessas de Cristo em sua vida, neste momento, eu peço, fonte criadora, criador de tudo o que é, em nome do teu filho, Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, peço que seja concedido a todos aqueles que assistirem a este vídeo, para que possam rebentar todas as correntes presas ao inferno, todas as correntes presas a inimigos e potestades dos maus. Limpe, Senhor, todas as sombras, traga revelação, traga revelação daquilo que está oculto, Senhor. Aquilo que está impedindo esses seres aqui de prosperar, Senhor. Tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que está desalinhado com a sua frequência, porque a partir de agora temos que ter frequência. Frequência de amor, frequência de paz, frequência de harmonia. Senhor, eu quero que você, neste exato momento, sele, sele, aqui na terra, todos esses desejos, todos esses pedidos que foram feitos por esses, por esses meus irmãos de caminhada. Senhor, abençoe cada uma dessas famílias. Cure, Senhor, cada uma das feridas. Senhor, remova todo e qualquer comportamento sabotador que está acontecendo nessas pessoas. Eu quero que você agora imagine que você está diante de um, de um círculo, um círculo dourado. Eu quero que você veja três círculos dourados, três círculos dourados. E esses círculos representam um portal. Representam portais. Um portal da sabedoria, o portal do conhecimento, um portal da beniguitude. E você vai entrar em cada um. Esses três círculos estão um dentro do outro. Você vai passar pelo primeiro círculo. O círculo do conhecimento. O conhecimento do bem e do mal. Eu quero que você passe para o círculo da sabedoria. A sabedoria de coisas do alto. A sabedoria que traz revelação. E eu quero que você passe para o círculo da paz. A paz que excede todo entendimento. Que traz uma plenitude de vida. Que traz a presença de Deus. Que traz toda a riqueza, toda a saúde, toda a abundância que você merece. E a partir de agora, depois que você adentrou nesses três círculos, eu quero que você veja eles fechando. Fechando mais como se fosse um infinito. Esse zero vira um oito. E você começa a ver esses oitos. Dourados. Circulando. E você começa a sentir o acesso da presença do Deus vivo. Sinta o Espírito Santo de Deus queimando em seu coração. Sinta todas as células do seu DNA. Todas as moléculas. Todos os átomos. Sinta a atualização. Da restauração. Das doze camadas do DNA. Para que você possa sentir a presença boa e agradável de Deus em sua vida. Eu quero que você expanda do seu eu físico para o seu eu ilimitado. Onde você sente cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus. E através dessa presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você veja cada um dos objetivos que você tem. Para os próximos seis meses. Para os próximos dois anos. Para os próximos cinco anos. Para os próximos dez anos. Eu quero que você se veja nessa casa nova. Eu quero que você se veja acessando novos conhecimentos. Eu quero que você veja boas amizades. Eu quero que você veja a sua conta bancária recheada. Eu quero que Deus, pelo poder e autoridade, cure todo trauma financeiro. Liberte toda consciência de pobreza. Liberte todo voto com a miséria. Liberte todo voto com a pobreza. Liberte todo voto com a promiscuidade. Todo abuso de poder. Toda fornicação. Toda perdição. Toda luxúria. Senhor, caia por terra todos os pecados capitais. Que esses seres que estão aqui assistiram, viveram em sua vida. Senhor, eu sei que o inimigo veio para roubar, destruir e trancar. Destranque, Senhor. Destranque, Senhor. Tudo aquilo que estava trancado na vida desses seres. Eu peço pelo poder e autoridade de Cristo Jesus. Yeshua Hamashiach. Que essas pessoas aqui possam desfrutar o melhor de Deus. oásis, oásis, oásis de rio novo. Que o rio novo de Deus possa transcender toda a sua natureza humana. Veja, um coração nascido no fogo, no fogo do Espírito Santo. Um coração linkado com o rio da vida. Um coração linkado na árvore da vida. Sinta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Para que você possa cumprir o seu propósito. E tudo aquilo que você passou no seu passado, está vindo agora. Como uma forma de selagem. Uma forma de restauração. Uma forma de conclusão. Para que no presente você possa fazer as ações corretas. Ter um pensamento correto, sentimento correto, emoções corretas. Aonde você plantar a planta dos seus pés, você vai prosperar. Aonde você tocar as suas mãos, vai existir harmonia, vai existir paz. Que você comece a receber os dons do Espírito Santo de Deus em sua vida. Dons de revelação, dons do conhecimento, dons da cura. Senhor, traga para esses seres que acompanham este canal. Tragam tudo o que precisa para poder viver a boa, perfeita e vontade de Deus. Eu quero que você sinta uma gratidão. Uma gratidão por tudo que você viveu até hoje. E comece também a exercer uma gratidão por tudo aquilo que você vai viver. Por toda a beleza que você vai viver. Veja o seu corpo físico mais saudável. Veja a sua mente mais serena. Veja as suas emoções mais equilibradas. Chega de depressão. Chega de ansiedade. Chega de vícios. Vícios em bebidas. Vícios em pornografias. Vícios em cigarros. Vícios em drogas. Pelo poder e autoridade de Jesus que me foi concedido. Onde eu passei por todas essas vales da sombra da morte, Senhor. Eu peço pelo poder e autoridade de Jesus. Expulse todas as cadeias demoníacas nesses seres que estão fazendo eles ficarem aprisionados, Senhor Jesus. Para o teu poder, para a tua honra e tua glória. Que assim seja, assim é. E está feito, está feito, está feito. Amém, amém, amém. E agora, lentamente, vai voltando para o momento presente. Abra o caminho, abra o portal infinito, esses três portais que vocês voltaram. E venha sintonizando com pessoas, com lugares, com ambientes que vocês desejam. Sintonize com a energia do dinheiro, sintonize com a energia da abundância, sintonize com a energia da riqueza, sintonize com os novos sistemas, sintonize com a nova terra, a nova terra de quinta dimensão. Sintonize com a terra de quinta dimensão, sintonize com a terra de quinta dimensão, sintonize com a era de ouro da humanidade. Pois assim é, assim seja. Bom, é isso, pessoal. É isso, essa oração em forma de meditação, essa profecia em forma de declaração. E que você possa sentir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quis trazer essa mensagem do Legendário 01, que Jesus Cristo possa entrar na sua vida amorosamente. Que Jesus Cristo possa mandar todos os querubins, serafins, para portas das suas casas, para portas das suas empresas. E neste momento, criar uma blindagem. Uma blindagem contra todo o mal. E que Jesus, assim como Deus, alargou as fronteiras de Jabez, expandindo, concedendo-lhe prosperidade, concedendo riqueza. Eu quero que Deus lhe conceda essa riqueza. E lhe conceda também a proteção contra principados e potestades que tentam contra a sua vida, a sua família, os seus negócios. Dá vontade de não parar aqui, né? Dá vontade de não parar, fazer esse vídeo inspirado por Deus, sentindo a frequência de Deus. Aqui, ó. Sentindo a frequência de Deus, mas é chegada a hora, né? Deixa eu ir trabalhar, acredito que esse vídeo ficou bacana. Ainda vou fazer o meu almoço. Hoje eu vou caprichar no almoço. E daqui a pouco tem mais sessões de atendimento. E espero que quando você assistir esse vídeo, faça total sentido para você. Ouça com carinho. Muito obrigado por você ouvir. Muito obrigado por você entrar nessa frequência. Que Deus possa abençoar a sua vida, os seus negócios, a sua família. E que, de uma vez por todas, a separação dos juros do trigo chegou. Não dá mais para servir as dois senhores. Não dá mais para ficar na mentira, na ignorância, na hipocrisia, nos vícios. Não dá mais. Não há caminho fácil. O caminho de você que quer a sua iluminação, ele é solitário. Você está vendo mais alguém aqui, caminhando comigo? Comigo, fisicamente falando, a não ser a minha Gaia. Não há outros humanos aqui comigo agora, fisicamente falando. Mas há seres de luz intercedendo para que este vídeo alcance a sua casa. Que vai além deste local onde eu me encontro. E que a força da mãe Gaia, da terra, de onde viemos e para onde voltaremos. Pois do pó viemos e do pó voltaremos. Que a mãe Gaia possa absorver de você todas as emoções negativas que você gerou nesta vida. E que você procure viver uma jornada de autoconhecimento. Porque assim, se não está conseguindo o resultado que você deseja, tem sombras, tem crença. O seu sistema de crença está te travando. E se o seu sistema de crença está te travando, você tem que investigar. Investigar para poder o quê? Transbordar. Investigar para poder alterar a sua realidade. Porque como máquinas de computadores, que as máquinas de computadores se assemelham a nós. Você pode instalar e deletar um aplicativo do seu celular. E você precisa desinstalar e instalar novos aplicativos na sua mente. Remover consciência de pobreza, votos de pobreza, remover hologramas, hologramas errados de ingratidão, de inveja, de luxúria. E colocar novos drives, colocar novos aplicativos. Aplicativos de boa saúde, novas habilidades, novos conhecimentos. Unidade com o Criador, para que você possa sentir. Jesus nos disse, eu vim para que todos tenham vida. E vida é abundância. E se a sua vida não é abundante, como deveria ser, neste momento eu peço que você atraia saúde, riqueza, felicidade, amor, sem esforço. De uma maneira melhor e mais elevada. Como? Acessando a Cristo. Reconhecendo como Cristo, o seu Senhor e Salvador. Para que você entre no reino dos céus. E ao reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, você acessa o melhor de Deus nesta terra. E ao acessar o melhor de Deus nesta terra, você vai ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Então é isso pessoal, espero que este vídeo tenha ficado maravilhoso. Eu quis fazer sem roteiro, sem script. Eu quis trazer tudo o que eu conheço de conhecimento, mas eu quis fazer de forma natural. Porque a prosperidade é natural, o crescimento é natural. Quando a gente acessa a boa, perfeita e vontade de Deus na nossa vida, o nosso propósito. Eu fiz esse vídeo. Qual é o propósito de vida? Tudo o que você fazer, faça para a honra e glória de Deus. Faça o seu melhor. Dê a sua melhor energia. A energia de amor. A energia de paz. A energia de gratidão. A alegria de viver. Eu sinto muito feliz de poder gravar aqui, nesse espaço maravilhoso que eu estou logo ali onde eu moro. Mas eu tenho aqui a natureza, eu tenho a H, eu tenho esse momento para poder trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu espero que tenha cumprido esse propósito. Espero que a gravação tenha saído bem. E é isso. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine. Que você acesse o melhor de Deus nessa terra. Não é isso, Gaia? Vamos dar um oi aqui para eles? Vem cá. Essa é a Gaia. Minha boda aircolly. Que tem o olho mais lindo que eu conheço. Olha o olho dela. Ela não gosta de parecer. Mas é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Se eu pedir, fez sentido para você? Vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar, tá? Faça o que você quiser aí. Vai. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo vos te deu. Se você não quiser fazer nada, não faça. Se você quiser enviar para alguém, você envia. Se você quiser, sei lá, fazer alguma coisa, faça. Só não fique em cima do muro. Valeu.